Good morning! How are you? Fine! Ok! Oh, look! Look at the table! Hoje a teacher vai brincar com vocês! Memory game! Let's play with the teacher! Yes? Ok! Olha, o primeiro card que a teacher vai tirar! What is it? Alligator! And it's... Ah! Que cor que ele é mesmo? Green! Esse daqui, gente, é o crocodile ou alligator! Ok! Snap, snap! Ok! Very good! And it's... It's giraffe! Let's go! Vamos achar a outra giraffe! Yes! Giraffes! Oh! Cool! Let's go again! Ah! What animal is it? A monkey! Ok! Monk! Tcharam! And monk! Ok, girls! And it's... Tcharam! A bear! Let's use other bear! Vamos achar o outro bear! It's bear! It's bear! It's bear! Two bears! Ok! Tcharam! Elephant! And... Elephant! Great! And it's... Tiger! Well... And tiger! Two tigers! Tom... Tcharam! 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 Agora, gente, a teacher vai mostrar para vocês uma face do nosso book! Vocês se lembram da historinha? É! Sobre aquela historinha que a teacher contou! Olha só, essa historinha aqui está no nosso book. Vamos lá, look. Vamos achar o primeiro animal da historinha. É um monkey. O que o monkey está fazendo? Monkey is combing your hair. Então, nós vamos olhar na página 63. Look. Nós vamos ligar. O monkey is here. E o brush. Monkey is combing your hair. Let's connect. E agora, what animal is it? A giraffe. E a giraffe na nossa historinha de ontem? O que ela estava fazendo? Olha só, look. Para quem não lembra. Giraffe is eating. Eating, eating leaves, green leaves. Ok, let's go, let's connect the green leaves. Ó, onde é que nós vamos ligar? Aqui na tree, ó. Tcharam! Very good! E o nosso elephant. E o nosso elephant. Olha o elephant. The elephant is... O que eles estão fazendo? Vamos procurar aqui na historinha, gente. The elephant is wash your face. Olha o elephant aqui, ó. O elephant is washing your face. No lake. Então, vamos ligar aqui o elephant no lake. Ok? Certinho. Passem cada risquinho de cada cor para a teacher. Write your name on this place. And goodbye. See you in the next class. Bye! Peace! Peace! Bye! 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 Obrigado.